Fala pessoal do canal, eu sou o Guilherme Hoje eu vou ganhar um vídeo bem diferente Que é tipo Compartilha, maturagem Espera que não me ouça daqui né Maturagem que É irritando o Matheus Ou seja, eu desligando O Guilherme Então eu vou lá Eu vou pausar porque eu tenho que Colocar lá e quando voltar Eu vou até mostrar lá Se dá ou não Daí eu vou colocar assim Eu vou jogar Eu vou jogar Eita Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Ai socorro, socorro, socorro Como tá aí? Tá bem, e agora? Eita porra Eu tô jogando agora Deixa eu jogar Guilherme Guilherme, você quer que eu termine isso aqui pra você? Não, não, não Ah tá gravando Não, não Me desligar Me desligar Eu tô fazendo o que? Jogando Não Guilherme, desligar Onde? Onde? Eu sei que você tá Ah não, 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 não Não aguento mais um pouco O que? O que foi? Você não vai gritar O que? Vai tanto Olha aí Caramba Não Smasher Jogando Guilherme, agora eu tô jogando Vem 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 se meter comigo Vem 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 aqui Tem nada Vou pegar É, não consigo pegar Abre, você vê Abre Abre Tem nada aqui Então, eu posso me dar o que eu vou jogar Não, você desligou Mas eu não, tu vem aqui, eu vou jogar Não Você perdeu mesmo? Não Gui Eu vou jogar Tá gravando Tente Irritar Tente não rir Eu ia falar Ó Ó Eu tô vendo que você tá gravando Licença Por favor Licença Box É só ir lá Gravar seus vídeos Certo Não Gui Não, não, não Não joga, não joga Bebe Não Vai Vamos jogar Eu ia perder Não Cara, se tá isso aqui É novo tudo aqui Então Cê acha que custou nove reais? Baratinho? Não Ai, falou o cara que não sabe Não sabe a pessoa Mas eu vou ficar chorando aí Tá só ir pra Não é? Ai, pior faz sentido Não Não é? É pior faz sentido o que você falou Que? Que uma pessoa não é... Não sabe Ah Esqueci De nada Calma Já vai acabar sem vídeo Hã? Já vai acabar sem vídeo Hã? Unbox Quê? Gui, meu chinelo Não tá comigo não Não, você não vai pegar isso De jogar ninguém, né? Gui, se você jogar... Não Para NÃO É NOVA Bota o seu pé novo É Quanto custou o seu pé? Nada Nada Só custou o meu coração Mãe, ó Você sabe aí? Eu joguinho no seu pé Gordos que você jogou no meu pé Você quer mais então, né? Eu não quero, vai Não Não, Gui Não 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 O que faz isso? Merda Eu vou mexer nisso Não 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 Ah Ah Não Não O que que é isso aí? Se for veneno Veneno se for veneno Isso aqui pra colocar na ífeg É, velho Para Para Para, filha da mãe Para E o pai também Para 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 Não, não Vai ser mais vídeo Não Que zoe não Cezinha ou não Não Cezinha ou não Cezinha ou não Qual que é isso? Coloca no nariz então Eu não sei o que é isso Não que eu canto, né? Não sabe o que é você ficar jogando nos outros Isso aqui eu coloco na ífegra no meu pé o melhor treinador dá com a tesoura dá com a tesoura dá com a tesoura se assinar em vídeo eu ia fazer isso eu ia fazer isso eu ia fazer isso eu ia apertar a mão se você apertar a mão tá declarada a ganhar da suragem como assim? aperta a mão declarada a ganhar da suragem o melhor treinador ganha um mês jogando não, possível sim o primeiro jeito vai ter volta é, vai ter volta então, vou falar uma coisa calma, já sei o que falar o jogador que ganhar fazer mais irritação e fazer o cara mais se irritar vai ficar um mês jogando e o outro só olhando e o outro vai jogar os piores jogos daqui os piores jogos e além vai ter mais um desafio o perdedor vai ter que comer não não, não é isso ai nossa a gente vai ter que achar uma minhoca na terra e colocar na boca tá bom ex perdedor a gente vai tentar achar minhoca o Gui vai tentar pedir pro voo dele declarado os ganhos da suragem sim se eu ganhar, o Gui vai ter que comer minhoca não, não engolir, só lambe ela só que... minhoca que é bom boa para a saúde não é pequena não, pior barato não 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 vai ser vai ser então grito tchau tá declarado hein vou lá pro mercado, tá declarado a guerra dos trollagens e a vermelha da nossa tchau gente foi tchau